Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para Quero Quero, em Tapes, na Avenida Cisbrasil 754. Nesse final de semana, ocorreu nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro, a primeira edição da Expo Querença em Tapes. O evento contou com diversas atrações, como brinquedos para as crianças, shows e apresentações artísticas para o público. Nas três noites, o evento reuniu diversos cantores, que fizeram o público dançar com diversas músicas gauchescas. O evento também realizou uma procissão de motociclistas em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes. A organização do evento afirmou que a Expo Querença ocorrerá em outras cidades da região, fortalecendo as raízes do Rio Grande do Sul. Expo Querença.